17 de abril voltamos com mais boletim de hora em hora peripê e o calor intenso está causando a morte de frangos A alta temperatura impede que as aves se desenvolvam A situação está causando prejuízo para os criadores e o aumento dos preços Perdendo numa tarde, perdendo 750 frangos Aí quer dizer, devido a isso tudo a gente tomando um prejuízo bastante elevado E o 28º Batalhão de Caçadores comemora os 70 anos de existência e os 365 anos do Exército Brasileiro A programação festiva ocorre até o dia 21 desse mês E agora, no 28º BC, está sendo realizado um culto ecumênico para os militares e os familiares A gente volta daqui a pouquinho com outras informações para você no próximo Boletim de Hora em Hora peripê